As imagens, agora, vamos abrir um parênteses aqui, o Vibratinho, que o treino do Cruzeiro foi cancelado, toda a rodada do Campeonato Brasileiro seria realizada no próximo final da semana, foi adiada, é hora de dar aqueles ajustes no momento em que voltarem as atividades, porque o Mano está muito preocupado, mas ao mesmo tempo defende jogadores que perderam gols incríveis lá no Beira Rio. Foi a tomada de decisão, cabe aos jogadores dentro do campo, às vezes você domina um pouquinho, a bola escapa um pouco, como foi o caso do Robinho, a bola ficou longe do corpo, e aí tem que se jogar um pouco, pede apoio, fica longe, a bola sobe, é uma bola que o Robinho não erra. Então, isso aí faz parte do jogo. Se nós olharmos do outro lado, em determinados momentos, o Internacional também errou lances que poderia ter arredondado em gol. Mas porque você não faz, porque é tenso, porque tem muita coisa envolvida nessa hora, e as decisões que você toma sob pressão extrema como essa, às vezes, nem sempre são as mais corretas. Mas os jogadores se entregaram dos dois lados, e também não temos nada que questionar quanto à vitória do Internacional. Era um jogo de poucas oportunidades, bem provável que quem fizesse o primeiro gol ia sair com o resultado de vitória, exatamente por tudo que esse gol poderia fazer no jogo. E ele aconteceu para o Internacional. E aí são os gols perdidos, meu caro Vibrantinho. Ou os que não se perde, né, seu Jair? Ah, esse aí não pode perder. Esse aí estava na cara do gol, né? Na cara do gol. Esse aí estava assim, foi uma teta esse aí. Só porque ele quis matar o goleiro. É. Quis chutar forte também e carregou demais o pé, né, Jair? Ele ia matar o goleiro. Carregou demais. É, carregou demais. Ou seja, muito trabalho a se fazer, né, Léo? No ano que vem, a gente já tem falando, eu já venho falando já que o Cruzeiro precisa de reformular, né? E esse foi o do Abel. Abel. Também. Chegou fazendo gol de todo jeito, fazendo gols parecidos com esse que ele perdeu. Justamente, é. Chutando forte, mas errando ali. Acontece, ok. Mas é acontecido, nesse jogo com o Internacional, ficou um sabor amargo no Cruzeirense, né, que o Internacional precisava da vitória, né, Brantinho e tal. O Internacional acabou se complicando por causa da vitória do Vitória, ontem o gol do Marinho. Saudade, Brantinho. Em 2011, o Internacional não teve nenhuma dó do Cruzeiro, na situação que a gente se encontrava. Eu queria vitória, por quê? Porque eu não acho que tem que ter combinação de nada, não é verdade? Tem que ter combinação, tem que ter a misa. É profissionalismo. O Cruzeiro foi para vencer. O Internacional tinha necessidade dele de vencer pela circunstância. E isso é uma situação do Internacional, não tem nada a ver com o Cruzeiro. É isso. Eu peguei a vitória.